O terceiro Festival Gastronômico da Jabuticaba em Casa Branca aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de setembro e 4, 5 e 6 de outubro na Praça do Rosário e em mais de 20 estabelecimentos da cidade. Este ano, a grande novidade foi a Jabuticaba no pé. O festival rendeu excelentes frutos. Cerca de 6 mil visitantes vieram à cidade durante os seis dias de festa. Vindos de diversas localidades do Brasil. Foi ótimo, as vendas aumentaram super bem e superou todas as nossas expectativas. Cerca de 25 toneladas de Jabuticaba foram utilizadas para a fabricação dos pratos e produtos e da experimentação na Jabuticaba no pé. A média de venda das barracas dentro da tenda de sabores foi de aproximadamente 8 mil reais por barraca, onde diversos comerciantes venderam em dois finais de semana o que venderiam em seis meses. Já a média do comércio da cidade aumentou em 30% em razão dos turistas que por aqui passaram. A gente recebeu muitos turistas, principalmente da região de São Paulo, pessoal de Osasco, principalmente do ABC, bastante gente da Liberdade também. Foi gritante a demanda mesmo, a maior demanda desse ano, em comparação ao ano passado também, ao nosso movimento regular de semana. Um 75% foi a mais do que o nosso normal, que é o habitual. Além disso, a Prefeitura contratou de forma temporária 14 profissionais que fizeram o curso de monitor de turismo para receber e atender os turistas durante os dias de evento. Com a Jabuticaba no pé, o público se deliciou chupando a fruta direto no pé. O festival contou com a tenda de sabores, com diversas barracas na Praça do Rosário. Diferentes pratos derivados da fruta mais querida do Brasil foram oferecidos. Além disso, cerca de 20 estabelecimentos, que estão localizados em vários pontos da cidade, também ofereceram novidades derivadas da fruta. O festival, na verdade, superou as expectativas. E eu quero aproveitar para agradecer todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, participaram deste grande evento na nossa cidade. Mais uma vez, Casabranca se mostra uma alternativa concreta de lazer, de entretenimento, de agenda regional, nós temos uma facilidade muito grande pela nossa localização geográfica, por ser um centro roto-ferroviário, de receber turistas, receber pessoas de fora da nossa cidade para aproveitarem essas maravilhas que nós temos feito através da nossa população. Eu sempre disse que a tarefa de uma cidade melhor, uma cidade mais agradável, uma cidade receptiva, receptiva, é uma tarefa de todos nós, prefeitura, prefeito, diretores, principalmente a sociedade civil. Nossa parceria de prefeitura, Câmara de Vereadores, sociedade civil, todos envolvidos com um único objetivo, traz resultados como esse que nós vimos. O festival superou as expectativas e a nossa previsão para o ano que vem é um festival ainda mais forte, maior, com mais alternativas de culinária, com mais atrações, com uma agenda cultural mais rica cada ano. Enfim, nós estamos crescendo ano a ano e tenho certeza que o ano que vem nós teremos um evento maior ainda que o desse ano. Legenda Adriana Zanotto